Distribuição Califórnia Prova de Fogo Versão Brasileira Visual Produções Conte Quatorze, quinze, dezesseis Quanto são no total? Dezessete Sua mãe não vai deixar a gente ficar com dezessete sapos, Gioja? Não, mas meu pai deixa Ele deixa que eu tenha tudo aquilo que eu quiser Mas isso prejudica o caráter Elfimia Bom, pelo menos é o que meu pai disse E quem precisa de bom caráter? Sem falar Que assim eu me divirto muito mais Quando seu pai volta? Está pra ser qualquer dia Ai, eu não quero que vá embora Já sei A gente pode fugir e viver com os índios O meu avô fez isso, você ia querer? Não Meu pai ia ficar muito sozinho sem mim Mas eu posso escrever cartas Eu sei escrever Eu também sei escrever, Elfimia Mas a questão é Com quem eu vou brincar durante todo o inverno longo e monótono? Vai ter que aguentar, Gioja Vai ter que aguentar, Gioja E aí Então vem do lado do Kentek Não, capitão. Já estamos na estrada há uns dois ou três dias. Não houve nenhum aviso. Entendo. Obrigado, senhor. 1835. Fazenda Laché, Georgia. Mãe, o que aconteceu? O que foi, Fai? Seu pai vinha vindo para levar você para casa, Elphime. Mas o coração dele parou e... ele morreu. Ele não sofreu. Eu sinto muito. Eu minto. Eu te amo.